Seja bem-vindão, Mestre MX! E mais uma vez, eu acompanharei sua aventura aqui em Terraria Master Mode, pessoal! Estamos de volta aqui, um jogador... A Mico passou muito as horas do Mestre MX, pelo amor de Deus, pessoal! Mestre MX, Hailur, vamos lá! Beleza, pessoal! No último episódio, então, o asiático arregaçou a planterosa, né? Cara, como esse personagem é lerdo, na boa, pessoal! Acostumadíssimo com a Mico, que ela é muito rápida, cara! A personagem da Mico é muito rápida, que o Mestre MX é bem lerdão, mas não tem problema! Bom, terminamos então aqui, eu comprei essa armadura do Tiki, lá com o nosso amigo da Jungle, né? O queridíssimo Médico Bruxo, ele vende depois que você derrota a plantera! Antigamente, ele vendia somente se você tivesse o Pig Misteth no inventário, tá? Eles atualizaram isso, agora só de você derrotar a plantera ele já tá vendendo, tá? Não precisa estar com o cajado Pigmeu, tanto que eu nem abri a minha bolsa do tesouro! Então, vamos dar uma olhada nos drops da plantera agora! Bum! Lança granadas! Excelente arma! Boa, pessoal! É! Uma boa arma, cara! Uma arma boa! Uma boa arma, uma arma boa! Ótima arma pra alguns ambientes! Então, foguete 1, ou seja, é perigoso, né? Porque esse foguete aqui, ele quebra blocos! Olha só! Não, ele não quebra! Ah, não! Foguete 2 quebra blocos, perdão! Foguete 2 quebra blocos, né? O nosso querido Ciborgue já nasceu? Acho que não tem casa livre pro Ciborgue nascer, né? Eu não lembro que eu tinha feito um pequeno hotel de NPCs ali, beleza, tinha feito mesmo! Temos agora, então, um hotel de NPCs aqui só pra nascer os outros NPCs! Não me importa muito em gastar muito dinheiro, tá? Correr forte e tudo mais, porque o mestre aqui tem uma farm de dinheiro, tá? Nesse personagem, tanto que a gente tem que sete platinas, a gente consegue mais muito rápido! Então, a gente nem se preocupa com grana, tá? Nesse momento aqui do jogo! Depois eu dou uma olhada de fazer uma... Dar uma vida digna pros NPCs, né? Mas não no momento! Conseguimos, então, a bolsa de esporos, que é ótima pra farms, tá? Porque ela invoca uns esporozinhos que dão dano nos inimigos! Conseguimos a chave do templo da jungle, que não é isso que a gente vai fazer nesse episódio, tá? Até porque eu quero fazer mais algumas coisas! E, por último, o mais importante pra mim é o seguinte... Vamos lá dar uma olhada... Na verdade, deixa eu voltar aqui pra minha base... Vamos de base aqui... É pra cá, belezinha! Ih, não tem... Ah, droga, não tem ninguém lá no pilar! Tá, vamos lá, então, voltar! Agora eu vou falar o que aconteceu no episódio anterior por conta do asiático! Vamos lá! Pessoal, eu troquei minha armadura Frost pela armadura de clorofita? Não pela defesa, etc... Por uma coisa só! Essa armadura, ela invoca esse cristal que dá um dano nos inimigos! E a jungle tava muito chata! Só por isso! Tá? Não foi por conta de dano nem nada, porque... O efeito... O debuff de Frost Burn da armadura... Da outra armadura, né? É melhor! Não vou mentir, é melhor, tá? Então... Nem... Nem a gente preocupa com isso, tá, pessoal? Não foi pra dar dano nem nada! Aliás, nosso querido Trufa não tá mais aqui, né? É verdade! O Trufa, ele nasce aqui, vira e mexe, mas agora ele não tá aí mais! Pô, Trufa! Ô, Trufa tá me trolando, velho! Era pra fazer a armadura de cogumelita, né? Bom, o Trufa tá trolando, né? Beleza, vai ter que esperar ele nascer de novo! Mas, beleza, pessoal! Além disso, além de tudo isso, né? A gente vai ter que ir lá na base... Por quê? Eu tenho que falar com o Cyborg... Só que eu acho que ele só vende o Rocket que eu preciso de noite, né? O Foguete Seco é o Rocket 3, ele só vende de noite! A gente vai ter que dormir aí rapidão só pra ficar de noite, né? O Rocket 4, ele só vende um Blow de Moon, mas eu quero o Rocket 3, que é o míssel melhorzinho, né? Bom, nesse momento aqui... Ah, dardos aí amaldiçoados são maravilhosos, tá? Nesse momento aqui, eu quero ver o que eu vou guardar aqui de item comigo, né? Por exemplo, isso aqui eu não vou usar, a chave da jungle eu deixo aí... Isso aqui também... O cubarão eu não vou usar mais, posso jogar fora... Poções de pescaria, eu vou deixar aqui no inventário, mas depois eu tenho que dar um jeito de me livrar delas... Chama amaldiçoado, a gente tem farm... Coral, fácil de conseguir... Bargo engarrafada, simples de conseguir... Poções, eu vou deixar... O Trufa, o Trufa chegou, boa! Vamos lá então, vamos lá no Trufa! Ah, não tenho... Oh, droga! Tem que ir lá, rapidão! O problema é que o nosso barco tá completamente nerfado, né pessoal? O barquinho ficou como? O barquinho foi de base, né? O barquinho ficou ruim... Então, uma pena, né? O barco... Olha só, cara, como o barco tá lento! Antes o barco era tipo... A montaria mais rápida do Oeste, não parecia nenhum barco, o negócio parecia uma Ferrari voadora... Agora não, agora o barco ficou uma porcaria, né cara? Ficou muito lento! Então, o que vai substituir ele é o disco voador de lixo lá do... Da Martian Madness, né? Da loucura marciana! Mas beleza, vamos voltar aqui, vamos aqui no Trufa, antes que ele... Antes que ele morra aqui, rapidinho! E vamos pegar, pessoal, aqui ó... Martelo automático! Era isso aqui, é caro pra caramba, né? Mas é isso aqui que a gente precisa! Vamos botar ele aqui, olha! Já tá aqui mesmo! Já tá aqui, meu amigo! E aí, calma, tem um bicho faltando esporos, cara! Quem é o bicho? Quem é o cara que tá soltando esporos? Esse é o esporos do Trufa! O Trufa morre muito fácil aqui! Vamos lá, então! Pessoal, além disso também fiz a asa da borboleta, né? Que a gente derrota as mariposas lá na jungle e... Vem essa asa... Vem essa asa não, vem o material pra fazer asa! Já se foi o Trufa, né? Como eu disse, o Trufa... O Trufa sofre muito, cara! No bioma, assim, na superfície, é melhor colocar ele num lugar mais seguro! Mas beleza, então! Vamos lá, vamos fazer nossa armadura de cogumelos, pessoal! Isso aí, barra de cogumelita! A gente tem que fazer mais barra disso aqui, né? Vou fazer tudo que dá, pessoal, de barra de cogumelita! Tudo não! Vou fazer o suficiente pra gente ter que fazer a armadura! Lembrando que eu vou fazer os capacetes de foguetes! E os capacetes também de bullets, né? 71 barras, vamos ver se dá pra fazer tudo, né? O que eu tenho que fazer? Peitoral e bota! Beleza! Capacete de munição, de tiros, né? Danos dos projéteis! E capacete de foguetes! Isso aqui é o principal! Ih, a Trufa já nasceu de novo, cara! A Trufa foi de vase e voltou! Beleza, pessoal! Então temos a minha armadura favorita do Terraria! A armadura de cogumelita! Cara, eu amo essa armadura, pessoal! Tanto que normalmente nos meus personagens eu deixo a armadura visível, né? Vou até fazer isso aqui! Vou deixar parte da minha armadura visível pra vocês verem, né? Isso aqui eu posso jogar fora também! Cara, show de bola! Vou guardar a armadurinha aqui, né? O Elmo de foguetes eu gosto de deixar ele, tá? Porque eu gosto simplesmente de vir aqui e trocar o Elmo pra ter mais dano no lança-foguete, 138! E aí, às vezes, eu posso colocar aqui pra ter um dano mais na Mega Tubarão! Então é muito bom ter esse... Essa versatilidade, né? Eu gosto muito da armadura de cogumelita por conta disso! Agora vamos pegar mais cogumelo, que eu quero fazer também a Roveboard, pessoal! A Roveboard ajuda muito na locomoção no mapa! Acho que eu preciso de uns 20, né? E aí, trufa 2, beleza? 55! Deixa eu ver se vai dar pra fazer mais! Isso aqui gasta muito, pessoal! Infelizmente, isso aqui é um dragão de... É um dragão, né? De cogumelos! Então vamos lá no meu bioma de cogumelo! Vou procurar um deles aqui! Eu tenho o bioma de cogumelo onde? Eu tenho ali embaixo, onde está a nurse, a enfermeira! Vamos lá rapidinho! E no episódio de hoje, pessoal, a gente vai explorar a dungeon! Prometi explorar no episódio anterior! Não rolou! Vamos nesse aqui, que eu quero conseguir algumas coisas, pessoal! Vamos lá! Qual é o nosso objetivo da dungeon no episódio de hoje? Luneta do fuzil! Tá? O... A shotgun tática! Ó, já vou dando pra vocês as manhas do Homem-Aranha aí! Shotgun tática, luneta do fuzil! Né? Lança-chamas pode nos ajudar! Tá? Bastante! Mas não é necessário! Tabi! Tá? Black Belt, tá? Tab e Black Belt são muito importantes pro Ranger! Tá? Cara, foi muito bom ter colocado esse pedacinho de jungle, porque tá nascendo aqui Clorophyte, cara! Isso aqui foi... Isso aqui foi bem inteligente o que eu fiz! Coloquei só um pedacinho de jungle ali pra nascer Clorophyte ali embaixo! Por quê? Por quê, pessoal? Pra que... Sempre que possível, se a gente quiser ter um pouquinho mais de munição, a gente só vai ali e pega um pouquinho, já vai dar o suficiente pra gente ter munição, então é bom deixar aquele pedacinho ali, né? Ó, 80 cogumelos! Beleza! Luneta de fuzil, Black Belt... Ó, vou ter que botar um NPC ali! E deixa eu comprar aqui o que eu preciso... Nossa, todo mundo veio pra cá, tá ligado? Vai vender caro, né? Uma prata cada foguetezinho desse aqui, hein? É, o carinha aqui não gosta mesmo de morar ali. Vamos comprar aqui dois. Beleza, dois packzinhos. Isso aqui eu não lembro, cara. 80 de dano, fogo seco, ele é material. Ele é material? Vou comprar uns aqui, vou ver o que dá pra fazer no guia. Os mísseis viraram material, eu não sabia. E aí, guia? O que dá pra fazer com esse míssel aqui? Foguete de mel, foguete de lava e foguete molhado. Hum... Interessante, deve ser bom pra dar filas em algumas coisas. Dá pra fazer aqui... Mini bomba nuclear? É o quê? Gasta cogumelita, cara. Enorme raio de impacto, não destrói peças. Caraca, mini bomba nuclear número 1. Dá pra fazer até mais fortes ainda. Caraca! Meu, não sabia que tinha isso, galera. Bomba nuclear... Ah, preciso botar mais N, pra sei lá. Bomba nuclear no Terraria, velho. Será que tem alguma que destrói e faz um regaço no mapa? Caraca, mano. Eu não sabia, pessoal. Nossa, vai ser... Vai ser... Tem que se usar essa arminha aqui, cara. Na dungeon, então, vou me matar com ela. Por isso que eu preciso ir logo atrás... Da minha arma favorita, né? Snowman Cannon. Ah, porcaria. Dá muito dano, cara. Só que... Meu... Lança-foguetes aqui é... Não é uma arma muito recomendável. É bom pra invasões. Porque tu faz um regaço com ela. Mas, ó... Se tu tá muito perto dos... Dos NMigs... Tu se ferra, né? Tu se ferra mais do que tu se ajuda, né? Vamos lá, então. Pegar tudo que dá de cogumelo que eu quero fazer. O hoverboard, pessoal. O hoverboard é muito importante aí pra nós, né? E deu pra fazer 13. 13 não dá ainda, né? 13 não dá. É, é uma pena. Depois eu vou atrás, então, de fazer o hoverboard. Vamos pra dungeon, que eu sei que é o que vocês querem ver. E vamos lá, então, pessoal. Dungeon, dungeon, dungeon. Vou ter que dar uma limpada no meu inventário aqui. Como eu disse, são poucos objetivos que a gente tem na dungeon. Mas são muito importantes, né? Toma um tiro. Nossa, 412, cara. É muito forte, cara. Olha isso aqui, cara. Isso que eu nem tô caminhado. Não, tudo crítico. Tá tudo... Nossa, tá tudo no máximo aqui pro Ranger. Tá dando muito dano, cara. O Ranger tá cuspindo balinha nos inimigos, cara. Aliás... Ah, dá pra fazer as mini bombas nucleares. Mas, aliás, eu quero fazer também mais barra de clorofite. Porque eu quero fazer a munição de clorofite. Verdade, pessoal. Vamos que vamos fazer a munição. Porque eu vou precisar bastante dessas munições, tá? 50 barra de clorofite. Tá bom. Vamos lá. Eu tenho que fazer pelo menos uns 2 ou 3 stacks de 999. Ih, já mataram a trufa de novo. A trufa foi de base de novo. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui umas 2 ou 3 stacks de... De munição. Isso aqui eu não vou... Não vou usar, tá? Embora seja muito bom pra farm, eu não vou usar. Pra mim não vale muito. Na verdade, cara. Não, vou manter. Vou manter comigo isso aqui. Porque vai saber, né? Fazer umas 4 stacks de 999 de munição. Isso aqui vai ser bom, pessoal. Isso aqui vai ajudar. Isso aqui eu vou guardar aqui, brincar. Ih, toma. Nossa, cara. Meu, dá muito dano, velho. Dá muito dano, cara. É muito forte, cara. Isso aqui com o Snowman Cannon que a gente vai no próximo episódio. Eu quero pegar o Snowman Cannon, pessoal. No próximo episódio eu não descanso enquanto eu não pegar aquela arma. Eu não... Eu vou na raça. Ó, pode escrever o que eu tô falando, pessoal. Eu vou enfrentar os eventos da Frost Moon na raça. Sem arena. Sem nada. Como os desenvolvidores queriam que a gente fizesse, né? Na raça. Então a gente vai... Tá bom? Vamos na raça, pessoal. Sem batota, sem arena, sem nada, entendeu? E eu quero que vocês escrevam isso aí. Próximo episódio vai ser os eventos. Eu vou perder muitas vezes, tá? Eu vou morrer muito naqueles eventos. Mas eu vou conseguir a minha arma. Eu não saio. Eu não paro de tentar enquanto eu não conseguir o meu querido Snowman Cannon, tá? Beleza. Arrujava na mágica. Eu tenho uma farm disso aqui, então eu não quero. Vamos lá, então, pessoal. Vamos aqui. Lá na dungeon. A dungeon tá pra... Pra onde, cara? Onde que era a minha dungeon? Mesmo era aqui, né? É mais rápido chegar por aqui, né? Acho que é mais rápido chegar por aqui. Eu devia ter um... Tá, se bem que não, né? Se bem que eu não preciso botar um pylon mais perto ali. Eu nunca testei pra ver se dá pra usar dois pylons do mesmo bioma. Um em cada bioma. Eu vou testar isso na série do For the Earth, mas... Vou ver se dá certo, né? Na real. Nossa, cara. É muito... É muito forte, pessoal. E, bom. Chegamos no pesadelo dos magos, dos guerreiros, dos rangers de um pouco, mas não dos summoners. A dungeon. Summoner brinca aqui, cara. Mas... Outras classezinhas, né? As pobres classes de longa distância do Terraria não se dão muito bem aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos colocar essa munição aqui no lugar da Art Cursed Flames. E vamos lá, cara. Vamos lá. Comando... Esqueleto comando, dropou. Não, dropou. Eu tenho uma chave, pessoal. Que é a chave da Corrupt. Mas eu não vou usar ela, tá? Porque... O item que vai dropar aqui não é muito bom pra nós. E vamos lá, então. Já tá vendo os esqueletos comando, né? Que é um dos inimigos que nos dropa o lança-mísseis, que é muito bom. Beleza. Eu só quero... É, eu quero alguns itens. Como eu disse pra vocês, TAB. Black Belt, né? TAB ou a faixa preta, né? Não sei se é faixa preta, faixa do ninja, faixa do Karatê. Não sei como é que se chama no Terraria em português. Mas é o TAB, o Black Belt e também o... Tactical Shot, gangluneta do atirador. Bom, eu levei todas as Water Candles daqui, tá? Então não vai nascer muito bicho. O que é bom, de certa forma. E como eu disse, olha só, pessoal. Essa arma aqui, o Hit de Dardes... Ih, já dropou um Mangual aqui, ó. Dando por invocação. Caraca, isso aqui é forte, velho. E atravessa blocos, né? Isso aqui deve ser ótimo pra farms. Como eu disse pra vocês, pessoal. Eu só vim buscar esses três itens, não vai nascer muito monstro. E essa arma aqui, o fuzil de Dardos, ele é ótimo. Na dungeon, em outros locais, né? É muito bom, pessoal. É muito bom. Vou tomar uns buffs aqui. Tomar até buff de pescaria que não precisava. Mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos, vamos que vamos. Aqui, beleza. Vou tirar uma dessas Water Candles. E aqui vai começar a nascer bastante bicho, tá, pessoal? Vamos lá. Eu quero ver como é que é. A dungeon normalmente é um frenesi louco, né? Só que como eu tirei muita Water Candle, não vai nascer tanto bicho. Mas por aqui eu acho que vai, porque tem uma Water Candle ali. Mas, meu, com um rifle de Dardos aqui, com esse Dardo aqui, cara, meio que perde um pouco a graça a dungeon. Se bem que eu tô tomando muito dano, né, cara? Se bem que eu tenho que parar de pagar pela minha língua, né? Cara, olha só esses críticos levantando, cara. Ih, veio o Ectoplasma. Isso aqui também é bom. Lembrei. Ectoplasma também. Keybrandt, a arma do Kingdom Hearts, tá? Legal. Polidor de armadura. Armor Polish. Um material pra fazer o... O... O Ankshield, né? Um item que eu não gosto. Já falei pra vocês que eu... Eu detesto o Ankshield. Não farmaria nunca. Não volto, né, a farmar o Ankshield. Não cometo mais esse erro na minha vida. Porque tu farma o Ankshield, tu usa ele em pouquíssimas situações. Ele é um item pouquíssimo viável. Te protege de pouquíssimos buffs, né? Não, pouquíssimos não, né? Pouquíssimos, mas é sacanagem. Ele te protege de alguns buffs, mas esses buffs importantes aqui não te protegem. Um Blindness simples não te protege. Enfim, ó. Vários esses efeitos aí não protegem. Ele custa muitos materiais, né? Então... Eu não gosto, cara. Não gosto. Ih, já dropamos aqui o cajado do Fate de Sombras, ó. Se a Miku der sorte, hein? Se a Miku der sorte, ela dropa isso aqui rápido igual eu tropei aqui, hein? Ó. Na mão de mago isso aqui, meu. Faz um estrago. Que meu amigo. Mas beleza, pessoal. Então, vamos farmar essa dungeon aqui, né? Eu não quero deixar... Eu sei que normalmente a dungeon é frenesi, mas a minha tá completamente nerfada. Então, eu quero mostrar pra vocês quando eu conseguir esses itens. Então, bora lá. Música 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 Beleza, pessoal. Bom, conseguimos praticamente tudo que a gente precisava muito rápido, cara. Até fiquei surpreso aqui. Como é que faz a lua dentro do atirador mesmo? Precisa do emblema do destruidor, né? Cara, a gente conseguiu quase tudo que a gente precisava, tipo, muito rápido, pessoal. Caraca! Ou até fiquei surpreso o quão rápido a gente conseguiu os itens que a gente precisava, né? No caso, eu consegui até o sniper rifle, que é uma arma muito boa, consegui espingar da tática, consegui os ectoplasma que a gente precisa. Consegui tudo, cara. Consegui a luneta do fuzil, só não consegui o tab e o black belt, mas não tem problema. Isso aí a gente consegue depois, tá? Ou steampunker. Olha só, tem umas coisas boas aqui pra vender. Isso aqui e isso aqui. Valeu pela grana. Provavelmente não vou usar. Mas obrigado. Bom, pessoal, é o seguinte então, meus garotitos. Bom, a gente já fez muita coisa aqui, tá? E, ou seja, já tá quase que na hora a gente começar a ir atrás desses eventos, né? Eu quero fazer isso aqui. A gente vai precisar de alma do medo. Alma do medo é aquela do destroy... Do destroy, não, do... Do prime, né? Eu tenho quantas almas do medo? Eu tenho uma alma do medo, ou seja, eu vou precisar enfrentar mais Esqueletron Prime. Como vocês lembram, pessoal, Esqueletron Prime não é nada muito complicado, né? Alma da noite, alma normal, ossos... Puts, vou ter que voltar lá na dungeon porque eu joguei os ossos fora. Cara, quando é burro... Cara, não tem limites, né? Bom, vamos lá. Deixa eu só voltar na dungeon rapidão. E além de só precisar de ferro também, né? E eu vou fazer uns spawnadores aí. Um ou dois Esqueletron Prime. A gente vai precisar, né? Matar eles, né? E eu quero ver se eu consigo achar o negócio da rainha, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já que a gente tá aqui, né? A gente tá aqui, todo equipadão, boladão. Quero ver se a gente consegue dar um... Chega pra lá nessa rainha. Porque vocês falaram que ela tem um drop bom. Eu não ia derrotar ela. Mas vocês disseram que ela tem um drop bom, cara. Um drop bom. Então eu vou confiar em vocês. Vocês falaram que ela tem uma montaria que dropa que é muito boa. Que tá meio que substituindo a montaria ali do... Tá meio que substituindo a montaria do... 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 Caramba, até me fugiu o nome aqui. Do holandês voador. Do barco, né? Tá meio que, né? Porque nunca vai ser igual o barco. O barco passou de melhor montaria do jogo pra montaria mais nerfada do jogo, né? Aqui, beleza. Achamos já um cristalzinho. Cristal gelatinoso. É esse aqui que a gente precisa, né? E vamos lá, então. Deixa eu voltar. Base. Eu quero ver qual que é dela, né? Eu acho que ela não é... Não é muito fácil, tá? Porque eu sou péssimo contra a boss geleia. Mas vamos tentar aqui. Custa nada, né? A gente tem que estar no hollow pra poder invocar ela. Eita, eita! Eita! O dano... Que isso? Caraca! Ela dá muito dano, cara! Eu não... Eu esperava que ia ser meio que isso aí. Mas eu não esperava aqui. Né? Mano! Ela dá muito dano, cara! Eu vou perder! Ela dá muito dano, cara! Olha isso, véi! Eu não consigo nem enxergar, cara. Eu devia ter... Devia ter invocado ela de dia. Eu não consegui enxergar os projéteis dela. Calma aí. Deixa eu afastar minha tela aqui. Beleza. Meu Deus, cara! Ela dá muito dano, véi! Eu não... Eu não esperava, pessoal. Eu juro pra vocês. Eu não esperava que ela... Eu esperava... É o primeiro boss, né? Do hard mode. Eu não esperava que ela desse esse dano todo. Ela voa! Eu não sabia que ela voava! Que isso, cara? Eu não sabia! Nossa, ela me pegou completamente desprevenido, hein, pessoal? Meu! Que dano, cara! Eu acho que eu vou perder. Meu Deus! O cara pós-plantera tomando um couro da rainha. Meu! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Não! Ah! Eu não esperava, viu? Eu não esperava! Nossa, mano! Eu não esperava, pessoal! Caraca, mano! Pegou completamente de surpresa, cara! Que isso? Pipa do olho! Uou! Uma pipa! Eu não gosto de pipa. Relíquia da rainha! Ah! Conseguimos até a relíquia dela. Vai ficar por aqui, assim, ó. Caraca, meu! Que isso, cara! Consegui bastante item, mas não consegui o que eu queria. Ah, ela troca uma armadura de mago, cara! Quando tem água é do banho da garota ou da... Eu! O quê? Eu! O quê? Não, o Teara não fez essa... Não, o Teara não fez essa referência. Cajado com lâminas. Ó, uma espadinha. Seis por dano de invocação não deve ser muito boa. É o quê? Meu! O Teara não... Não, vou jogar até isso fora, cara! Nossa, o Teara não fez essa referência, não, cara! Na boa! Meu! Olha o relógio ali! Bom, vamos lá de volta na dungeon, que eu tenho que pegar ossos. Isso aqui... Isso aqui é uma asa? Não! Ah, não! Troquei de lugar na minha asa. Caraca, velho! Espadinha braba! Olha lá! Mas não dá muito dano. Não sei pra que que vai servir essa espadinha, então. Lâminas é material pra alguma coisa? Não. Ignora boa parte da defesa inimiga. Ah! Deve ser por isso que ela só dá seis de dano. Ela dá algum debuff nos caras? Olha lá! Será que ela dá algum debuff nos caras? Meu! Olha, eu dropei um estaco de guloseimas do... Do bicho ali. Vamos lá! Ossos! Ossos tem aqui. Vamos lá! Deixa eu marcar isso aqui como favorito pra não jogar fora. E vamos coletar mais osso, né? Eu já fiz boa parte do negócio da dungeon aqui, mas a gente faz um pouquinho mais de dungeon. Não tem problema, né? Vaca preta? Cara, eu odeio vaca preta, tá? Vaca preta, pra quem não sabe, é sorvete com coca-cola. Na verdade... É, sorvete com coca-cola. Coca-cola com sorvete. Enfim, eu não gosto, pessoal. Nosso personagem, não sei se ele gosta. Mas não... Nunca curti muito, tá? Não, não, não acho legal, porque eu não sou uma pessoa muito do doce, né? Eu sou... Tenho meio que pavor de doce, né? Eu tomo café sem açúcar e eu gosto de tudo mais sem açúcar, né? O mais sem açúcar possível, o melhor pra mim. Então, não curto muito açúcares e etc. Não sou muito enxergado. Embora eu seja fanático pro bala set belo, né? O que é uma baita de uma hipocrisia. Mas beleza, não tem problema. Ectoplasma. Joguei meu ectoplasma fora? Eu não fui burro a esse ponto, né? Eu viro e meia que eu tô limpando inventário. E eu tô acostumado no endgame a sair tacando meu ectoplasma fora, né? Porque não serve muito, mas caraca, pensei que eu tinha jogado fora. Não joguei, beleza. Treze. Vamos precisar de mais ossos, cara. Bem que os bichos lá da farm, os esqueletos lá, podiam dropar osso, né? Mago em trapos. Ah, eu odeio esse bicho. Eu odeio. Eu te odeio. Ih, dropou. Viu, ó? A forma pra fazer os caras dropar? É só você falar que odeia eles. Falou que odeia, os caras dropam os itens. Olha lá, ó. Magiazinha. Essa magia aqui fede. Embora eu ache que tem muita gente que goste dessa magia, né? Então não vamos xingar, não. A magia fede um pouquinho. Vamos lá. Só falta agora, pessoal, a Shine Gun e o Snowman Cannon pra gente tá tecnicamente no endgame da 1.2, né? E claro, os itens do Golem, tipo... Alguns itens do Golem, né? Mas a Shine Gun e o Snowman Cannon já deixa a gente meio que no endgame dar 1.2, né? Ô, louco. Ih, caraca! Não vi, velho. O Mago de Trapos ali me destrapalhou todo. Ah, pior que tinha mais um aqui, ó. Atirador esqueleto, mas já tem, né? Sniper. Então, tranquilo. Já tem tudo, né? Só falta o lança-mísseis, que eu não vou usar porque a gente vai atrás do Snowman Cannon. Então, azar dele, né? E como já tá de dia, não vai dar tempo mais de derrotar a Skeletron hoje. Então vou deixar pra dar essa farmadinha em off. Eu sei que vocês odeiam farmadinha em off, né? Mas vai ser o jeito, né, pessoal? Bom, então, nesse episódio a gente progrediu consideravelmente, né? Inclusive, muito obrigado, minha Mega Tubarão. Você me ajudou muito durante o jogo, mas eu tenho uma arma melhor. Então, obrigado. Lança-chamas, você também me ajudou muito, mas eu vou conseguir um outro lança-chamas no próximo episódio. Então, muito obrigado também. E, bem, eu não sei se eu utilizo ainda o meu Moptic Staff, que é o meu sumo favorito, né? Mas eu vou vender aí pra usar um pouquinho o outro. Depois, qualquer coisinha, vocês sabem que eu dropo fácil os outros bosses, não tem problema. Isso aqui também eu não vi muita utilidade. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, de coração, por ter assistido o vídeo até aqui. Um abraço a todos. E é isso aí, pessoal. Valeu! Falou! Tomei um couro da rainha em slime.